Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá, ouvintes e telespectadores do Agroemfoco. Estamos aqui em mais um dia na feira AgriShow, que é a maior feira de tecnologia na agropecuária do Brasil, em Ribeirão Preto. Na última edição do Agroemfoco, nós falamos com a nossa colega Janaína Tanuri, da Embrapa de Jagoriúna. E agora estamos aqui novamente no stand da Embrapa, onde vamos falar com o Lucas, que é da uma empresa de Patos de Minas, da NOA, que tem uma parceria muito interessante com a Embrapa no desenvolvimento de tecnologias, que vou deixar para o Lucas explicar, como funciona essa parceria da NOA com a Embrapa. Olá, Bené, tudo bem. Na verdade, a parceria público-privada é uma parceria muito importante, que possibilita as tecnologias desenvolvidas pelos pesquisadores da Embrapa chegarem até o campo e ficarem, então, à disposição dos agricultores. Então, as empresas realizam parcerias que viabilizam, então, que um produto possa ser desenvolvido lá no laboratório, isolado da natureza, possa virar um produto e ser, então, ofertado para o produtor utilizar nas suas labores. Existe hoje uma grande tendência na produção de alimentos mais saudáveis, que tenham menos utilização de produtos químicos, e essa parceria da Embrapa visa exatamente isso, desenvolver produtos alimentícios, alimentares que tenham essa pegada ambiental? Exatamente. Então, os sistemas clássicos de produção, eles exauriram e hoje nós temos cada vez mais desafios. E nós vemos que a regeneração, ela vai ser importantíssima para que os produtores possam superar esses desafios. Por exemplo, estamos aqui no estande da Embrapa, como eu disse, com produtos que proporcionam um melhor enraizamento e isso vai proporcionar uma melhor tolerância à seca, que é muito importante em momentos de desafios climáticos. Não é isso, Lucas? Sim. Bom, como você disse, aqui você observa o melhor enraizamento, que é um dos mecanismos de ação dessa tecnologia aqui que nós temos, que foi retirada da Caatinga. O produtor, ele investe os seus recursos em um ambiente totalmente incerto, tem uma empresa ao céu aberto. Então, as incertezas climáticas são grande fonte de busca de inspiração para os pesquisadores da Embrapa. E foi através disso que eles foram até a Caatinga buscar uma solução, porque naquele ambiente as plantas toleram longos períodos de estiagem em altas temperaturas. Então, essa tecnologia que nós estamos vendo aqui hoje, ela possibilita o produtor, no momento que ele trata a semente, a ter um ambiente de produção mais seguro. Com isso, ele consegue, mesmo sob as diversidades, ter uma produção mais satisfatória. Ou seja, esse trabalho é fruto da pesquisa da Embrapa, essa empresa que em 2024 está completando 51 anos, e que é uma referência em pesquisa tropical para o mundo inteiro, não é isso, Lucas? Exatamente. Então, a Embrapa possui diversas unidades, cada uma em diferentes regiões do Brasil, pesquisadores que trabalham com infinidade de áreas. Graças a isso, o Brasil é o que é hoje. Uma potência agrícola, líder em inovação. O Brasil hoje, é o país que mais utiliza produtos biológicos no mundo. Sinal disso é a forte presença dos pesquisadores, da inovação que a Embrapa produz, que realmente chega a campo ajudando os produtores a superar os desafios. Pois é, muito interessante percebermos que a pesquisa e inovação desenvolvida pela Embrapa faz com que nós, consumidores, tenhamos alimentos cada vez mais saudáveis para nos alimentarmos e com isso também os produtores terão mais segurança no campo, não é? Exatamente. Então, hoje nós temos cada vez mais uma agricultura que sai da base química e vai para uma base mais de equilíbrio, onde se utiliza as ferramentas químicas com mais segurança, com mais critério e tem cada vez mais o suporte e auxílio das ferramentas biológicas. Muito obrigado, Lucas, por sua participação no Água em Foco. E eu quero me despedir aqui de todos os ouvintes e telespectadores, falando aqui do AgriShow. Um grande abraço! Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.